Fala rapaziada, ó, tô ansioso pra gravar esse vídeo, tô muito ansioso, de verdade Vai ser um dos vídeos mais legais da história do canal, prestem atenção O CSGO, o CSGO que jogamos hoje, ele foi lançado no dia 21 de agosto de 2012 Ou seja, esse ano, 2021, ele completa 9 anos, mesma cota, hein Obviamente, rapaziada, aqui em um jogo, ele demora anos para ser desenvolvido Anos, anos e anos Então, pra ir bem direto ao ponto, mesmo o CSGO ter sido lançado em agosto de 2012 Eu estarei jogando uma versão do jogo de agosto de 2011 Ou seja, uma versão de um ano antes do jogo ter sido lançado Cara, bizarro É uma beta fechada Que o usuário do Reddit achou na página de número 75 De um post lá relacionado E hoje ela está disponível nesse site russo Eu entrei aqui, baixei, demorei 3 horas pra baixar Porque o seu vídeo é horrível E eu já adianto pra vocês, não aconselho que vocês baixem isso Porque é algo oficial É algo que foi 100% criado pela Valve Mas não é a Valve que está disponibilizando o download Daquela parada Pirateada Resumindo Tem até um aviso aqui, ó Alguns antivírus, por exemplo, Avast Podem, erroneamente, sinalizar este build como um vírus ao iniciá-lo Recomendamos escolher a pasta com o arquivo .ash da detecção E aí embaixo tem um aviso aqui, assim Só vou ler Ou, se você for um streamer do YouTube que tem medo de mau ar russo Não faça o download Mau ar russo Aquele mau ar que hackeia canal Resumindo Então, assim, eu tô correndo um risco Mas vai ser legal porque provavelmente a gente vai ver muita coisa Que a Valve criou Que a Valve pensou em colocar no CS Mas, por algum motivo, não colocou Tá ligado? Vamos ver as diferenças da versão do CS igual atual Pra versão beta de 10 anos atrás Ah, cachorro, para de dar migué A versão beta já tá disponível na Steam Não, vou explicar A versão que temos disponível na Steam não é a mesma É uma versão de 2013 Tanto que, em vários aspectos, ela é muito semelhante já ao CS que temos hoje em dia Então, assim, é outra coisa totalmente diferente CSGO.net Utiliza o cupom DOG para ganhar 40% de bônus E nesse mês, você precisa utilizar o cupom DOG Por quê? Estou sorteando 5 facas E não são 5 facas baratinhas Não são 5 facas simples Para usuários do cupom DOG Esse mês do CSGO.net Nada mais, nada menos Que Butterfly Teia Rubra Bayonetta M9 Aço de Damasco Flip Doppler Ursus Doppler E uma Skeleton Stained Quase R$20.000 em facas Pra 5 usuários diferentes CSGO.net Link na descrição Se você não curte abrir caixas Cara, eu aconselho aí Um 100.GG Sistema de Crash Tipo um cupom CACHORRO1337 Você ganha 100% de bônus Exatamente isso O que você colocar Você dobra Brinca lá no site Link na descrição Cupom CACHORRO1337 Pro primeiro depósito Então, se você já fez algum outro depósito Use o cupom DOG E aí você ganha 30% de bônus E esse você pode utilizar Quantas vezes quiser E não deixe de preencher o formulário Para usuários do cupom No ICNGG Valendo M9 Doppler M9 Damasco Steel E Bowie Marble Fade Eu já descompartei Eu tenho que abrir esse arquivo Run Game Olha essa interface, irmão Olha essa interface, papai Você é louco? 10 anos atrás 10 anos atrás Eu tinha 12 anos Vamos lá, guys Play O que vai ter diferente, vai? Quero jogar uma Vou jogar uma partida com bots Modo Mano Amo o modo Modo casual mesmo Olha os mapinhas Train Aztec Caraca Aztec Veio para o CSGO E tinha aqui nessa versão Esse mapa fez muito sucesso Sucesso 1.6 Inferno Nossa, inferno Eu vou querer ver, hein? Nuck Dust Office Italy Random Map E a Dust Hum, grande Dust 2 Calma aí Tem a Dust E a Dust 2 Vamos ver a Dust 2 Ou a Dust Vamos ver a Dust 2 Que é a que temos hoje Eu quero ver Porque eu vi no vídeo do Anomaly Que ele fez sobre essa versão Um vídeo já antigo, inclusive E ele conseguiu jogar com a Scar A mesma Scar Que temos no Fortnite Não é a Scar Teco-teco Do CT, não A Scar do Fortnite Eu achei bizarro Enfim Vamos ver Como que eu escolho aqui Pelas setas É pelas setas Vou começar O lado terrorista Que a AK é melhor que M4 Obviamente Jogou Nossa Ué Eu tenho uma flip What the fuck Skin de graça Flipizada Cadê os bots Que estavam aqui Nem escutei correndo Estão trocando bala lá Vamos comprar Ué Ah não Mentira Mentira A Galil tem um scope Pelo amor de Deus Mas o engraçado é que não dá pra ativar o scope Nossa Que bagulho bizarro Confesso que ela sem é mais bonita Se tivesse alguma função Pelo menos Mas parece que não Agora eu gostei da flip Saco igual uma faca normal Mas é a flip É a flipada Caraca Eu tô sozinho contra 4 bots Eu não vou opinar não Né Boa nada O que ele tem na mão M4A4 Mano Tem um silenciador no M4 Ah é verdade Eu vi o vídeo do Felipe Era falando sobre Vou resumir aqui Pra quem não sabe A Valve cogitou Adicionar a M4A4 Com o silenciador Né Então seria a M4A4S Hoje temos a M4A1S Que é a versão silenciada de Rift Pra CT no CSGO Mas foi cogitado Opa O subindo ali Enfim Foi cogitado E foi até Em partes implementado no CSGO A M4A4 com o silenciador Vazaram arquivos Vazou até a modelagem 3D Da M4 com o silenciador Aqui nessa versão a gente consegue ver Se a gente dropa no chão Tem o silenciador Mas não vazou Tá ligado Não é um segredo Nenhuma grande novidade Mas enfim Os caras vão plantar uma bomba não? Aí agora Sabe nem de onde está indo o tiro Os botes são burrão Jura Jura Ué Que bagulho bizarro Olha isso Parece um ninja Eita Eita Pinão E ó A M4A4 aparece diferente Ali no que o feed também Vocês separaram? Não Pô A Glock parece um pouco a P Tipo ela não pina Você anda E vai certinho Que tá ainda a bala A P é a Glock Mano Você tá mirando o barco Maroto não Vamos ver o spray Da M4 E comparar com o spray Da M4 atual Cara parece um pouco diferente Mano o spray Não tenho certeza Depois eu vou comparar Mas parece um pouco diferente sim E a Glock Eu tô falando que ela é o P Você vai andando E ela não pina mano Onde a mira tá Tá ligado Vai pegar o tiro Independente Do quanto você estiver correndo Tá forte Se bem que esse spray Ela é assim até hoje Eu tô brisando aqui Ó a Famas Ó a Famas Não parece ter mudado muito não Só a textura Mas aqui é meu tio Animão Burrão Cadê a K? Eita Muito diferente Cara Muito diferente Muito Mas é muito diferente Muito diferente Puxei B aqui Ó os caras tão loucos Olha como corre feio Ele tá perolando Automo Automo Da C4 Nas costas do mano Que isso velho Pagou um pacote Cresceu Cresceu gente Vamos segurar esse retake aqui Vai Não tem como inspecionar Eu aperto F Não tem como inspecionar O que eu gostei Foi da Flip Skin de graça Forte hein Tá bem calmo mano Ó Tá bem calmo ali God, God Vamos comprar o que agora? Scout Que feinha Tadinha Tão feia Tão feia Meu Deus do céu Ele tem um tiro Barulhento Ó parece uma Alpe Que isso? O que é isso? E eu fico rápido Ó Se bem que a Scout Não deixa lento Não é mais Porra Parece que tá um pouco Mais rápido Essa aqui Eita Nossa Eita Deixa eu ver a Alpe O Alpe é preto Menor Que que é isso? Alpe preta Cinza Olha isso Olha como saca É Mano Quem vê isso aqui Não fala que é CSGO Eu vou tirar uma print Agora E vou tweetar mano Eu não vou falar que é CSGO Vou perguntar pra galera Pra ver quem acerta o jogo Vamos falar tudo Menos CSGO Tadinha feio mano Filha da puta Puxou de Mano Ué Ficou da hora Ficou da hora Ficou realista Deixa eu botar o bomba aqui Dá muito dano? Dá Dá bastante Isso aqui é o que? Becoi Essa é a HE Vamos testar a HE jogando na base Vamos fazer uma bang aqui Opa Olha o perigo Vamos flechar Oh Que porra é essa? E agora Quem poderá nos defender? Calma ai Vamos comprar as gravas uma vez E a ALP Vamos ganhar esse bagulho Vai ALP E Todas as granadas possíveis Aqui a granada A gente joga no fundo Eita que susto mano Alguém vai rushar A bang a gente faz por cima Pra abrir fundo A smoke a gente estreifa E faz um CT Pra comer Ela abre rápido hein Mas cadê rapaziada? Tá apontando lá na B? Vocês são loucos irmão Eita porra Fazer top em meio Mais um hein rapaziada Cipá tá vindo escuro Guys Paulinho flipeira Comprar Zeus Vamos ver se vai dar um choque bom Um choque do bom Nossa Uma burga velho Parecendo aquele youtuber Cachorro 37 É engraçado porque ele é gordo Vamos lá Ver a Deagle Só é o importante Depois eu vejo esse CT Aquele bot Filha da mãe Que porra Humilhou na B? Agora ele vai ver Vou encarnar o Lucas 1 Aqui em 2011 Cadê? Cadê? Cadê o Filha da mãe? Isso é muito ruim velho Rapaziada Vamos testar outros mapas Vou jogar de CT também É porque eu não queria Ficar esperando virar Não é Pô Jogar com bot é legal Mas nem tanto Nem tanto A gente viu a Dust2 Vamos ver outro mapa Tem a Trem Tem a Aztec Vamos ver se a Aztec Aqui Diferenciado vai Eu não sou de 1.6 Talvez eu vou ficar confuso Quem é de 1.6 Conhece Não é meu caso Vai de CT agora God Ah tô de TR Não quero CT Não quero CT Mano nem vou Aztec Que vai que problema Tá na Aztec Trem vai mano Trenzinha Aí tô de CT Nossa senhora Olha os credos Mano Olha o cara desse CT Olha o que que tem aqui Mano Essa é a MP5 Hoje temos a MP5 Mas quando essa Saiu não tinha A MP7 tem um silenciador Mas ali não tem MP Não é possível Tá muito bugado Isso daqui Olha isso Tá muito bugado Mano Aqui rapaziada É essa Scar do Fortnite Que eu tô falando Mano Mas tá vindo Ah não Mas essa Ah não Pô cara É que eu devo estar com uma versão Um pouquinho mais atualizada Deve ter tido uma versão Antes dessa aqui A Scar era do Fortnite Porque mano O cara tá no defuso Ué Skin de graça Foda-se Eu tenho uma baioneta Pai Que isso É baioneta de CT E flip de terra É isso mesmo Pelo que eu entendi Ou será que é o mapa Sabe que isso mostra Que mesmo no CS 1.6 Não tem skin E mesmo as skins Só terem chego ao CS GO Em 2014 2014 2013 Isso 2013 Um ano depois De ter lançado o CS GO Enfim Na beta eles já pensavam Em colocar novos modelos De FAQ E tudo mais Isso é pouco Louco Muda alguma coisa Na nossa vida Nada Mas Tenho uma curiosidade Provavelmente eles cogitaram Colocar esses modelos De facas Novos E aí eles votaram Em não E colocar depois Como enfim Skins Como algo Pra você adquirir E o que encher mais O bolso deles De grana Mas enfim Cobra 18 Ué Bloque de Bloque de CT Que porra é Mano Tem um cano Na ponta da mag Gigantesco Tão vendo isso? Não sabia Algo era ruim Ah A minha é um zoom Igual no 1.6 No Cersei Tem uma mira Real decente Que negócio esquisito Que isso O cara matou Caindo Fake no bote Aqui é uma K Vamos aproveitar Pra ver se a K Rapaziada Ela realmente Ela tem o mesmo Mesmo spray Da K De hoje É porque Eu Pra ser sincero Não sei É Parece ser um pouquinho Diferente Cara Parece ser um pouquinho Diferente Um pouquinho não Não tá fazendo o 7 Não tá fazendo o 7 Falta um TR Mano Mas é isso Assim Que eu gostei As facas Quase de graça Né Bayonetta Vanilla E Flip Querendo ou não Essas facas Hoje Cara A Bayonetta Deve estar custando Uns 200 e poucos dólares A Flip Uns 90 dólares Enfim As facas hoje Custam quase mil reais Cada uma Bayonetta talvez Custe mil reais Lembrando que Isso é um jogo de 2011 E pra época Não era um jogo ruim Tá ligado Se você comparar Por exemplo Com o CS Cerce E o CS Em pontos Você já vê Muita diferença Tá ligado Já dá pra ver Que os caras Pô em 2011 Já conseguiram Pô Dar um passo gigantesco A comparação Ao CS de hoje É muito diferente Mano Graficamente falando Jogabilidade Tudo Tá ligado O CS de hoje Parece outro jogo Não parece o mesmo jogo É aquilo No tweet lá Poucas pessoas acertaram Que era o próprio CS Go Só que na versão 2011 beta fechada E uma das poucas pessoas Pouquíssimas Foi o próprio Anomaly CS Go oficial Safado Então ele viu Que eu tava dando Uma de esperto Mas ele sabe Ele sabe Que ele já gravou Pra quem não sabe Quem é Anomaly É só o maior youtuber De CS Go do mundo Só Só isso É só isso Teve cara Teve cara falou Que é Zula Outro falou Que é CS Mobile Mano Falando de tudo Extrema minoria Falou CS Go Enfim É isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado Lembrando ó Vocês querem baixar esse CS Beleza Link na descrição Mas não aconselho Se você Mano For baixar Responsabilidade 100% sua 100% sua Eu mano Já vou fechar Já vou desinstalar Já vou Porra Verificar a infinidade do CS Antes de abrir na Steam Vou fazer tudo Enfim rapaziada Espero que vocês tenham gostado Só lembrando todos os dias Dois vídeos novos Se quiser curtir um conteúdo de qualidade Relacionado a CS Go Esse é o canal perfeito pra você Então se inscreva aí Ative o sininho Basta aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo E é isso aí Manos Eu e eu Ficando por aqui Até o próximo vídeo O canal continua Com o 3, 7, 1, 1 No E é isso aí É isso aí